Outra vez estou pensando Como o sol que traz da barra o amor me trouxe luz Sou feliz sempre amando Eu entrego os meus momentos nos caminhos que conduz Os mistérios do universo, as promessas de amor do meu Jesus Sou feliz sempre amando Quero em mim sempre guardar a paz que emana do Senhor O amor vai me guiando Hoje existe um mundo novo bem no meu interior A doce, o carinho, a poesia é o que me faz sonhar O amor nasceu foi pra vida Você é feliz, o amor é a luz Você é feliz O amor é a força que conduz Você é feliz Você é feliz Sou feliz sempre amando Quero em mim sempre guardar a paz que emana do Senhor O amor vai me guiar O amor pode nos transformar e ser feliz Você é feliz Você é feliz Sempre existe um paraíso azul Com o coração Com o coração Pois quem ama sempre é mais feliz O amor é a luz Com o amor é a luz Com o amor é a luz Com o amor é a luz O amor é a luz O amor é a luz Com o amor é a luz Ele está dizendo da imensidão O universo em nós Ah, pois é nesse amor Cruzem para ti O verdadeiro a paz O da beleza de sentir Que para sempre uma cela vai dizer Simplesmente eu vou por você Meu Senhor, vou me dizer Quero por você Com alegria te passarão Tem busca de um outro irmão Na luz do secão Teu coração Se a igreja não corte Põe o alvo em tuas mãos Para sempre um caminho Que escolhi Nós somos De luz de Deus Ódio para o céu Tantas estrelas Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do mundo e dez reuniões Ah, pois é nesse amor Nos invadir Nos invadir Por ela vir a paz Por ela vir a paz Por ela vir a paz Simplesmente eu vou por você Simplesmente eu vou por você Em busca de um outro irmão Nas noites de luz do secão Teu coração Saia junto a ti Eu me coloco em tuas mãos Para sempre um caminho Que sonhei Nós somos De luz de Deus Ah, mas te concebam Teu coração saiba junto a ti, me mova em tuas mãos, mas me muda o que sonhe, nós somos filhos de Deus. Teu coração saiba junto a ti, me mova em tuas mãos, mas me muda o que sonhe, nós somos filhos de Deus. Teu coração saiba junto a ti, me mova em tuas mãos, mas me muda o que sonhe, nós somos filhos de Deus. Teu coração saiba junto a ti, me mova em tuas mãos, mas me muda o que sonhe, nós somos filhos de Deus. Teu coração saiba junto a ti, me mova em tuas mãos. Teu coração saiba junto a ti, me mova em tuas mãos, mas me muda o que sonhe, nós somos filhos de Deus. Teu coração saiba junto a ti, me mova em tuas mãos. Teu coração saiba junto a ti, me mova em tuas mãos. Teu coração saiba junto a ti, me mova em tuas mãos. Teu coração saiba junto a ti, me mova em tuas mãos. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar, fazendo assim a nossa vida vai mudar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade, mesmo hoje não me conformei, pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor já foi o teu desejo, todo amor é infinito. Hoje em dia, no meu coração, trouxe a luz, o nosso instante mais bonito. Hoje em dia, no meu coração, trouxe a luz, o nosso instante mais bonito. Hoje em dia, no meu coração, trouxe a luz, o nosso instante mais bonito. Novamente as pessoas se amam E me abraçou e não pensou que eu já E me encontrou com o tempo valido A minha dorada viajou em tantos espaços Nos recadeiras que eu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Fui chorando de saudade E me encontrou com o tempo valido A minha dorada viajou em tantos espaços Eu não sei pra vir assim E me abraço Te amo Te amo Te amo Amigo Se você está sozinho Sem amor e sem carinho Ouça o que eu vou me falar Só existe um heredio pra você Fé em Deus você precisa aprender Veja ele em um pássaro que canta E na chuva quando cai Acredite que ele sempre está aqui Nos levanta se tem mãos vem cair Ele é o nosso pai está em tudo Deus não esquece de mim Tenho que carregar minha cruz E deixar teus vícios e defeitos Deus não esqueço jamais Hoje eu sou tão pequeno e tão fraco Vou crescer amanhã Serei algo mais Amigo Se você se sente triste Não se esqueça que existe Sempre alguém pra te ajudar Vejo o mar com suas ondas cristalinas Olha o sol que a nós todos ilumina O sorrir de uma criança tão bonita E o carinho da mamã Isso é Deus na sua forma natural Nos mostrando de um jeito especial Ele ama a natureza e sai tudo Que existe neste mundo Deus não esquece de mim Tenho que carregar minha cruz E deixar meus vícios e defeitos Deus não esqueço jamais Hoje eu sou tão pequeno e tão fraco Vou crescer amanhã Seria o mar Seria o mar Seria o mar Tudo não esquece de mim Nada do que foi será De novo do jeito que já foi o dia Tudo passa Tudo sempre passará Tudo sempre passará A vida tem em ordas comum Pai No reino evito infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda ao tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como a onda no mar 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 Nada do que foi será De novo do jeito que já foi o dia Tudo passa Tudo sempre passará Passará A vida vem em ordas comum Pai No reino evito infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda ao tempo todo No mundo Não adianta fugir Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Não adianta fugir Como a onda no mar 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 Como uma onda no mar Já tive desgostos nesta vida Até perdi as forças e a vontade de viver Mas Deus me deu coragem Pra seguir o meu caminho sem nada a temer Quantas vezes eu venci chorando E o Deus não me abandone E ensina-me a sonhar Agora quando canto Tenho a luz que me guia Pra me acompanhar Sempre que a tristeza me invade Eu digo que o dia Amanhã vai ser melhor Assim sobrevivo Sem mágoas, treinamentos Rezando ao Senhor Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sumir Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta maior dor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida desse meu destino Já não me perdoe Já fiquei sem nada neste mundo De tanto sofrimento O meu coração gelou Mas Deus apareceu Mais uma vez pra me dizer Vai ficar melhor Vai ficar melhor Quantas vezes fico nem gritando Meu Deus vem me acalmar Eu não consigo mais dormir E logo a minha alma Fica cheia de esperança Volto a ser feliz Sempre que a tristeza me invade Sempre que a tristeza me invade Eu digo que o dia Amanhã vai ser melhor Posso sobrevivo Sem mágoas, treinamentos Rezando ao Senhor Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida Não queira sumir Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta maior dor Eu só me alimento Eu só me alimento De paz e amor Por isso cuida deste meu destino Pra não me perder Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida Não queira sumir Eu acredito nesta luz Que tem em mim Quem me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta maior dor Eu só me alimento De paz e amor Por isso cuida deste meu destino Pra não me perder Pra não me perder Pra não me perder Eu já sei com você Eu sou igual Eu sou igual Eu sou igual Eu sou igual Vem, estou voltando às flores Vem, nessa mulher tão linda Vem, como é bonito a vida Vem, há esperança ainda Vem, as nuvens vão passando Vem, o novo céu se abrindo Vem, o sol inúmero Vem, por onde nós vamos viver Vem, quanta felicidade Vem, o dia vem surtindo Vem, o céu está nascendo Vem, meu coração sorrindo Vem, a chuva vem chegando Vem, o inverno já surgiu Vem, o céu está nascendo E o amor vai nos unir E o amor vai nos unir Vem, viver aprendizado Vem, estamos progredindo Vem, nós vamos trabalhar Vem, sempre evoluindo Vem, a chuva vem chegar Vem, o céu está nascendo 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 Já estive aqui, me recondei, em todos os caminhos, me encontrei. Já estive aqui, me recondei, em todos os caminhos, me encontrei. Já estive aqui, me recondei, em todos os caminhos, me encontrei. Já estive aqui, me recondei, em todos os caminhos, me encontrei. Já estive aqui, me recondei, em todos os caminhos, me encontrei. Em todos os caminhos, me encontrei. Já estive aqui, me encontrei. Já estive aqui, me recondei, em todos os caminhos, me encontrei. Já estive aqui, 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 me encontrei. Em todos os caminhos, me encontrei. Já estive aqui, me encontrei. E eu já não sei, nada de me perguntar, eu não perdoei. E eu já não sei, nada de me perguntar, eu não perdoei. E eu já não sei, nada de me perguntar, eu não perdoei. E eu já não sei, nada de me perguntar, eu não perdoei. E eu já não sei, nada de me perguntar, eu não perdoei. E eu já não sei, nada de me perguntar. E eu já não sei, nada de me perguntar. E eu já não sei. E eu já não sei, nada de me perguntar. 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 Minha amor, minha vida, minha vida. Minha amor, 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 minha vida. Minha amor. Obrigado.